Fala galera, beleza? Feedlike BRNAR trazendo mais um vídeo pra vocês da série Seu Canal na Tela. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Desta vez apresentando aqui pra vocês o canal do nosso amigo Tio Diego. Ele está com 172 nesse momento que eu estou gravando, já sou inscrito dele com sinal ativado, como vocês podem ver. Ele possui a lista de canais dele fechada, porém ele é fiel aí. Inclusive tem até o contato dele. Ele coloca alguns vídeos aí de gameplay, joga Free Fire também. E basicamente esse é o conteúdo dele, né pessoal? Então se vocês puderem passem no último vídeo dele, lembrando que eu vou estar deixando o link na descrição. E se vocês gostarem, deixem seu like lá pra estar fortalecendo. E comente com a hashtag VimPeloFeed, sim eu posso saber que vocês passaram lá e ajudaram ele, pessoal. Vamos enrumar os 200 no canal dele aí. Vamos tentar chegar nos 200. Falta só mais 28, né? Mais 28. E aí a gente chega nos 200. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixem seu like pra estar fortalecendo. Se inscreva também no meu canal se ainda não for inscrito. E se puder, ative o sino pra não perder nenhum vídeo. Então até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.